Boa tarde. Boa tarde. Esta é a informação da CISAV TV. No passado dia 1 de fevereiro, foi inaugurada a exposição Guimarães, a tradição das tutelarias, organizada pela Associação Comercial e Industrial de Guimarães. O evento contou com a presença do Diretor Regional da Economia do Norte, da Autoria de Mar de Viena e com a presença do Presidente da Câmara, do Dr. António Magalhães. A CISAV TV preparou uma grande reportagem para a CISAV TV. Foi inaugurada no passado dia 1 de fevereiro a exposição Guimarães, a tradição das tutelarias, organizada pela ASEI. O evento, presidido pelo Presidente da Instituição, Carlos Teixeira, contou com a presença de inúmeras pessoas que exeram o Salão Nobre da ASEI. Entre os presentes, estiveram o Diretor Regional da Economia do Norte, Dr. Eduardo Viana, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. António Magalhães, organizadores e representantes das empresas envolvidas, toda a direcção da ASEI, alguns vereadores municipais e entre outras pessoas interessadas. Mais de 100 instituições, empresas e cidadãos disponibilizaram peças de cotelaria ou documentos. Entre os trabalhos desenvolvidos, destacam-se cerca de 2.800 peças registadas, mais de 400 documentos, mais de 600 marcas diferentes de cotelarias e mais de 20 doações de espólio para o Museu de Memória Futura, uma aspiração dos organizadores desta iniciativa. Segundo a organização, a exposição é também uma mostra da qualidade das cotelarias que estes se produzem em Imaraes. Dois dias antes, a ASEI fez ainda uma pré-inauguração da exposição, numa oportunidade para os agentes envolvidos poderem ver a forma como as suas peças tinham sido catalogadas e expostas, também uma ocasião para trocarem impressões e experiências de trabalho. Sr. Doutor, e como é que foi possível reunir todo este espólio? Foi possível graças à iniciativa da ASEI, que mobilizou a opinião pública para colaborar na organização desta exposição, que de facto é a melhor maneira de o fazer, é apelar às pessoas que têm uma ligação com a atividade industrial, no caso das cotelarias. Seguramente que tinham em casa peças de documentação e uma vez que não existe nenhuma instituição que ao longo dos tempos tenha vindo a guardar este espólio e que naturalmente fica na poça de particulares e muito dele acaba por se perder, só tentando suster esse processo de dispersão através de um apelo para que se pudesse reunir aqui algo que de outra maneira não seria possível, só através do facto da colaboração das pessoas e felizmente esse apelo foi escutado. Como podem ver, temos aqui magníficos exemplares das cotelarias de Guimarães. Sr. Carlos Marques, como é que surgiu este afeto pelas cotelarias? Pois, está devendo o tempo em que o condomorino via os operários da cotelaria passarem nos bairros onde eu morava e tinha tanta admiração por o facto de virem com as caras negras, nunca tinha visto um preto antes e todos os dias via pretos porque era da ferrugem que trazia das fábricas. Depois também, porque o meio onde eu sempre vivi foi sempre um meio cotileiro, também os meus irmãos vinham assim, advei também depois em termos de mais de recolha histórica porque o avô que eu nunca conheci foi um velho cotileiro, tive alguma curiosidade em tentar conhecê-lo e fui juntando coisas que me diziam de ter sido de fabricação dele por ter sido um mestre. Fui guardando algumas coisas, de então para cá guardei de facto já várias centenas de coisas, depois também ao nível documental porque tive a sorte... O que é a concretização de um sonho isto? De certa forma, mas não é a concretização de um sonho, será muito mais para além disto como foi falado em termos de que as coisas fiquem visitáveis permanentemente, por isso através do museu, do núcleo do museu. Eu entendo que a cotelaria de facto, principalmente por aquilo que é, que foi o trabalho dos operários, de uma abnegação e de um trabalho muito esforçado que o cotelheiro sempre teve e da arte que conseguiu desenvolver, acho que de facto é criadora de muito mais do que isto. O senhor José Manuel Martins, que consequências espera que venha a ter esta exposição? Os objetivos foram vários e temos a expectativa que tenha várias consequências. Uma que é mais recente é de facto a questão do ensino profissional de culturarias em Guimarães. Nós temos a expectativa de que se venha a criar uma escola profissional, sabemos que a situação econômica do país é muito complicada e portanto aquilo que nós gostaríamos que fosse uma escola criada de raiz, um centro de formação profissional, provavelmente pode ter de começar de uma forma menos ambiciosa, mas o facto, a hipótese do ensino profissional de culturarias, se é feito no âmbito de uma escola secundária, não quer dizer que não possa ser continuada e não tenha que se perder de vista a hipótese de depois evoluir para uma ideia mais ambiciosa. Poderá visitá-la até 31 de março nos seguintes horários, de segunda à sábado, das 10h ao meio-dia e 30h, e das 14h30 às 17h, e aos domingos, das 14h30 às 17h. Na Câmara, Jéssica Monteiro, reportagem Cláudia Filipe e Alvira Silva, entrevistas Professor Elizabeth Pinto, Locução Cláudia Filipe, CISAV TV Uma exposição a não perder. No mesmo dia, a Escola Profissional CISAV organizou, na sua nobre da ASIG, uma palestra subordinada ao tema Guimarães, Cidade Europeia do Desporto, 2013. A iniciativa, dirigida aos formandos do 10º ano dos cursos profissionais da FISAV, contou com a presença do Vereador de Serviços Urbanos, Ambiente, Desporto e Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha, e diz-a-o, sensibilizaram os jovens para Guimarães enquanto Cidade Europeia do Desporto, em 2013. A CISAV TV esteve lá. Do Correio no Salão 9 da ASIG, a palestra subordinada ao tema Guimarães, Cidade Europeia do Desporto, 2013. Amadeu Portilha, Vereador dos Serviços Urbanos, Ambiente, Desporto e Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, foi orador, numa ação que visou sensibilizar os jovens para Guimarães enquanto Cidade Europeia do Desporto, incentivar o voluntariado para esta iniciativa e fomentar a prática desportiva. Como principal público-alvo, estiveram os alunos do décimo ano, da Escola Profissional CISAV. Vira-se que esta será a primeira palestra de um ciclo de conferências que o Grupo de Área de Integração da AP CISAV está a organizar para apresentar no letivo, tendo em atenção as necessidades e expectativas dos fomandos deste estabelecimento de ensino. Na Câmara, Diana Alves, Procção Ana e Xavier, CISAV TV. No passado dia 15 de janeiro, decorreram nesta escola as eleições para o Parlamento de Jovens de 2013. A votos foram duas listas das turmas de comunicação. Do décimo primeiro ano, a lista C, e do décimo ano, a lista E. A CISAV TV fez a reportagem. 185 alunos da Escola Profissional CISAV, num nível de 243 eleitores, votaram nas eleições para o Parlamento de Jovens de 2013. O ato eleitoral, que decorreu no dia 15 de janeiro, envolveram os alunos que não olharam a meias medidas para conseguirem votar no período dos intervalos. Boa tarde. Como é que estão a correr as eleições? Boa tarde. As eleições estão a correr bem. Pena, nem todos os alunos se interessarem por este tipo de atividades, porque acho que é um bem necessário à sociedade, todos praticarmos o direito ao voto. E acha bem a escola participar neste tipo de iniciativas? Acho que sim. É uma mais-valia para a escola, é um reconhecimento para a escola, para os alunos, e desenvolve outro tipo de atividades, que não só os das disciplinas em si. Ok, obrigada. Nada. E você acha bem a escola participar neste tipo de iniciativas? Acho muito bem. Nós temos que formar bons deputados, na minha opinião. E é por aqui que se começa. Ok, obrigada. E entre duas listas a escrutínio, a lista E obteve 109 mandatos e a lista C, 64. Nos restantes votos, 7 foram em branco e 5 foram nulos. Na reportagem, Jéssica Monteiro, Câmara, Diana e Alves, Jéssica Monteiro e Ana Teixeira. Cisaz que é ver. Conosco temos o representante da lista vencedora, Leonardo Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Leonardo, desde já os meus parabéns. Os nossos, neste caso, somos dois. Obrigada. Esperavam ganhar as eleições. Foi uma surpresa para vocês? É, uma eleição sempre nos traz surpresa. Mas trabalhamos o máximo que podemos, então nós ficamos contentes com o resultado. Muito bem. E a campanha, Leonardo, foi muito trabalhosa? Sim, nós estudamos bastante, preparamos a campanha em conjunto na sala. Apresentamos nossas medidas dentro das outras turmas, que por acaso fomos muito bem recebidos. Depois falamos com as pessoas nos intervalos e mostraram-se interessadas nas nossas propostas. Fizemos uma campanha na Cisaz TV, como a outra lista também. E foi isso. A gente fez tudo o que era possível e deu no resultado que deu. A lista já iniciou o trabalho para o Parlamento Distrital? Sim. Nós estamos fazendo o mesmo trabalho que fizemos nas eleições daqui da escola, com o apoio dos nossos colegas de turma e dos professores. E na altura certa nós vamos estar bem preparados. Leonardo, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Obrigado, o prazer é todo meu. Por hoje é tudo. Deixamo-lhe como uma pequena brincadeira que a Cisaz TV fez sobre o torneio de futebol de Natal da Epa e Cisaz. O meu nome é Nuno Fernandes. E o meu é Elvira Silva. Cisaz TV. Fiz análise de rotina, acusei muito colesterol. O doutor aconselhou-me, ginástica a jogar futebol. Fui ao Sepaba Ginásio, conheceram-me das cantigas. Treinei numa equipa mista, de rapazes e raparigas. Não é fácil jogar com mulheres, não passam bola, são egoístas. Queria chutar, não deixavam afintar, são umas artistas. Penalti, assinal ou árbitro? Quero chutar, pedi ajoelhado. A nossa equipa está a perder. O penalti tem que ser marcado. Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto. Por favor, deixai-me chutar. Mulheres, vai entrar, preparai-vos para gritar. Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto. Por favor, deixai-me chutar. Mulheres, vai entrar, preparai-vos para gritar. Fiz análise de rotina, acusei muito colesterol. O doutor aconselhão-me, ginástica a jogar futebol. Fui ao spa, vaginácio. Conheceram-me das cantigas. Treinei numa equipa mista, de rapazes e raparigas. Não é fácil jogar com mulheres. Não passam bola, são egoístas. Queria chutar, não deixavam. Afintar, são umas artistas. Penalti, assinal ou árbitro? Quero chutar, pedi ajoelhado. A nossa equipa está a perder. O penalti tem que ser marcado. Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto.